A representação da música em notação A música é uma arte composta por eventos sonoros ordenados no tempo. Uma vez que sons são entidades informacionais intangíveis, que de fato ocorrem como música apenas no momento da performance, a música é conhecida como a mais imaterial das artes. Para a preservação e estudo de uma composição musical, é necessário existir um método para registrá-la, seja como processo acústico ou através de dados simbólicos. O registro acústico só veio a ser possível no final do século XIX, com o advento do fonógrafo, em 1877. Além disso, apenas o registro simbólico da música era possível de ser realizado, que normalmente ocorre através do que se conhece por notação musical. Esta descreve o processo de recriação de uma performance musical, que é o evento de geração sonora, onde a composição se manifesta na forma de uma sequência de passos fortemente ordenados ao longo do tempo, que, se executados corretamente por um ou mais músicos, permite recriar o evento musical, com similaridade perceptual o suficiente para que este seja reconhecido pelos ouvintes como sendo uma performance de uma determinada composição musical. Assim, a notação musical constitui um modo de se registrar a intangível arte sonora musical, como que na forma de uma receita culinária ou de um código de programação, com grande ênfase na sequência temporal de eventos, que registra o processo através do qual uma determinada performance musical pode ser recriada. Com a notação musical, não é a música em si, mas apenas o seu mapa, ou seja, a sequência de passos ordenados no tempo para a recriação de uma performance, que permite com que, além do compositor, o intérprete também tenha uma significativa participação criativa no processo musical. Através da sua técnica e da sua criatividade, a interpretação de uma dada anotação musical pelo músico irá influenciar decisivamente, tanto na qualidade quanto no significado da performance. A anotação musical foi e sempre será um importante método de registro, tanto para a análise quanto para o entendimento do processo de criação de uma composição musical. Existem registros históricos de notações musicais muito anteriores àquelas utilizadas na música da Grécia Antiga, por exemplo, a notação que era utilizada na Suméria, atual Iraque, datada de 16 séculos atrás. Essa notação era grafada em forma de escrita cuneiforme, ou seja, feita com marcas de cunhas em placas de argila. Na Grécia Antiga, a notação musical era grafada em papel de papiro, onde a melodia já era organizada em tetracordes, ou seja, grupos de quatro notas onde a afinação da primeira e da última, a quarta nota, são distanciadas por um intervalo de uma quarta justa, ou seja, um intervalo de frequência de quatro para três. As afinações das duas notas intermediárias eram móveis, de acordo com o gênero do tetracorde utilizado. Neste período, os tetracordes eram pensados na forma descendente, ou seja, da nota mais aguda para a nota mais grave. Segundo Aristóxeno, o gênero de tetracorde mais natural e antigo é o diatônico, pois apresenta intervalos máximos de afinação entre notas consecutivas de cerca de um tom. A escala diatônica composta por dois destes tetracordes é conhecida desde antes da Grécia Antiga, por ser gerada a partir de uma sucessão de seis quintas perfeitas. Por exemplo, para a escala diatônica de dó tem-se os seguintes intervalos. Estes podem ser reorganizados de modo consecutivo, na seguinte sequência. C, D, E, F, G, A, B, que é a escala diatônica atual. A notação musical que antecede o pentagrama atual, com cinco linhas, é chamada de neuma, da palavra grega pneuma, que significa sopro. Os neumas normalmente indicavam apenas o contorno melódico, sem referência à sua divisão rítmica. É atribuída a Guido Darezo, um monge beneditino que viveu há doze séculos atrás, a introdução da notação musical moderna, ainda que neste período as músicas continuassem sendo grafadas em pentagramas de quatro linhas e em hexacordes, ou seja, grupos de seis notas, onde a sétima nota da escala diatônica, o que seria a nota Si da escala diatônica de dó, era retirada, a fim de evitar a ocorrência do trítono entre o quarto e o sétimo grau. Fai Si. O que era chamado na época de Diabolos em Música. Este era considerado um intervalo muito dissonante para os padrões estéticos musicais da época. A obra mais famosa de Guido Darezo é o tratado Micrólogos, que analisa o canto gregoriano e a música polifônica. Entre os séculos XIV e XVI, durante o período da Renascença Europeia, a música evoluiu do estilo medieval, onde apenas intervalos perfeitos de uníssonos, oitavas, quintas e quartas eram utilizados por serem considerados consonantes, para um estilo musical que passou a encarar como consonantes também os intervalos de terças e sextas. Ocorreu assim a proliferação de estruturas musicais polifônicas, onde diversas vozes, ou seja, melodias, passaram a coexistir numa mesma peça musical, de uma forma harmonicamente interconectada. Isto levou ao desenvolvimento das chamadas técnicas de contraponto, cujo principal teórico foi Giosefo Zarlino, considerado o mais importante teórico musical desde Aristóxeno. Em seu livro Le Institutione Harmonique, Zarlino apresenta diversas regras contrapontísticas, descrevendo técnicas de composição com duas ou mais vozes simultâneas, além de também tratar de outros modos de afinação da escala musical, como o temperamento mesotônico, considerado um precursor do atual modo de afinação de temperamento igual. Outros importantes teóricos musicais da Renascença, entre tantos outros, foram Nicola Vicentino, que estudou as escalas microtonais e o volume sonoro na música, e Vicenzo Galilei, pai de Galileu Galilei, que fez importantes descobertas em acústica, em especial na relação da tensão de cordas e volume de colunas de ar na produção de sons tonais. É importante também lembrar que foi na Renascença que ocorreu a invenção da imprensa, por Johann Gutenberg, que contribuiu decisivamente para a proliferação e a difusão do conhecimento musical, através da impressão de livros, tratados e partituras. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL